E saiu pessoal, comunicado oficial 2023 do governo federal, exclusivo para quem trabalhou de 1971 a 1988. Fica comigo até o final desse vídeo, já deu joinha aí agora, que eu garanto para você, é uma grana altíssima e o governo federal se manifestou a respeito desses valores já liberados. Eu vou explicar tudo para você, se você está na lista de quem tem direito, como receber. E antes eu só quero deixar um recadinho aqui para você e do nosso parceiro Consigue Mais. Saque aniversário, você sabe o que é? Se você não sabe, entre no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo que o nosso amigo Leandro Jarreu do canal INSS Passo a Passo está explicando passo a passo para você como aderir o saque aniversário, para você tirar a grana que está parada lá de FGTS, rendendo pela TR, taxa referencial, que é uma taxa que não corrige nada. O governo vai acabar com o saque aniversário e essa é a sua última oportunidade. Agora, se você já aderiu ao saque aniversário, basta você entrar em contato diretamente com a Consigue Mais através desse telefone ou do link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado que eles vão te dar um atendimento especial, simples, rápido e seguro para você antecipar o seu saque aniversário antes que esse benefício acabe. Foi dado o recado? Agora vamos lá. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e eu peço, fique até o fim comigo nesse vídeo que eu garanto para você que vai valer a pena. É uma grana que pode mudar o seu 2023. Está aqui, página do governo federal 2023. Sacar cotas do PIS ou PASEP. Muito diferente do PIS-PASEP normal que é pago todos os anos. São as cotas do PIS-PASEP. 20 bilhões de reais parados nas contas do governo, aguardando você só sacar. Ah, mas isso vai demorar, eu sei que a caixa enrola. Vou mostrar aqui para vocês o comunicado do governo federal. Está aqui, vou deixar o link para vocês na descrição também para vocês verem. Que não é fake news. Olha só, de 2023, o que é a cota do PIS? A medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, estabeleceu a extinção do fundo PIS-PASEP e determinou a transferência do seu patrimônio para o FGTS. Desta forma, as contas vinculadas de titularidade dos participantes do fundo PIS-PASEP passam a estar vinculadas ao FGTS. E quem pode utilizar esse serviço? Todos os participantes cadastrados no fundo PIS-PASEP, que possuam saldo de cotas do PIS-PASEP, podem realizar o saque integral dos valores. Já está liberado. Na hipótese de morte do titular de cotas do PIS-PASEP, o saldo da conta será disponibilizado aos seus dependentes ou sucessores, os herdeiros. Então, para você que não trabalhou nesse período também, você pode ser herdeiro dessa grana que está parada lá. E olha só o que o governo federal estipulou aqui. As contas vinculadas ao FGTS, originadas pela transferência do fundo PIS-PASEP, que como eu falei, são cotas do PIS, são diferentes do PIS-PASEP, do abono anual PIS-PASEP, estão liberadas para saque. Se sua documentação estiver toda regular e você tiver direito ao saque, após indicar sua conta de preferência através do aplicativo FGTS, o valor a receber cairá direto na conta bancária informada em até 5 dias. Está aqui, ó. Tempo de duração da etapa. Até 5 dias. Fernando, eu não estou acreditando nisso. Pois é. É um comunicado oficial do governo federal, e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Canais para consultar o saldo da conta do FGTS, originada pela migração do PIS-PASEP, ou seja, cotas do PIS-PASEP, aplicativo do FGTS, internet banking da Caixa, ou na própria agência da Caixa. Ah, na agência da Caixa eles falam que não tem direito. Então você tem essas duas opções aqui. Como sacar as cotas do PIS-PASEP migradas para o FGTS? Todos os participantes cadastrados no fundo PIS-PASEP que possuam saldo de cotas do PIS-PASEP podem realizar o saque integral dos valores. Na hipótese de morte do titular, os herdeiros têm direito. As contas vinculadas do FGTS, originadas pela transferência do fundo PIS-PASEP, poderão ser sacadas, mesmo pelos mesmos motivos também da Lei 13.932, que são aqueles casos de doença, de falecimento, enfim. Os valores migrados do fundo PIS-PASEP para o FGTS não compõem o saldo total do trabalhador para fins de cálculo da parcela anual na hipótese do saque aniversário. Ou seja, é uma cota diferente do abono. Então, resumindo aqui para vocês, para ficar fácil. Pessoal, fica comigo até o final do vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Já mostrei o canal. Olha só, quem tem direito. Cota do PIS. Isso aqui é informação direto da Caixa agora. Depois que o governo federal publicou aquele comunicado, a Caixa é o saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS, decorrente dos valores creditados por ocasião das distribuições realizadas no fundo PIS-PASEP nos exercícios financeiros, ou seja, nos anos 71 e 72 até 88 e 89. Então, se você trabalhou registrado nesse período e você ainda não sacou a cota do PIS-PASEP, você tem direito, calculado proporcionalmente ao tempo de serviço registrado na conta e ao salário anual do trabalhador. Então, já fica aqui. Se você trabalhou de 71, 72 a 88, 89, você tem direito a saque da cota do PIS-PASEP. Você não trabalhou nesse período? Você pode ser herdeiro do seu pai, do seu avô, que trabalhou nesse período. Cota do PIS-PASEP e abono salarial são a mesma coisa? Não. Isso aqui é muito importante ficar claro, porque a pessoa fala, ah, já recebi o PIS esse ano. Não é isso. O PIS corresponde aos valores de cotas destinados aos trabalhadores que possuíram carteira assinada no período de 71 a 4 do 10 de 88. Caso o cotista não tenha realizado o saque de cotas, ele deve atentar para o calendário que prevê o saque do saldo para todos os participantes. O abono salarial é o benefício constitucional do direito do trabalhador que satisfaça os requisitos abaixo. Ou seja, aquele anual está cadastrada pelo menos cinco anos no PIS, ter recebido de empregador pessoa jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado no ano base, ou seja, no ano anterior, ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano anterior e constar na RAIS relação anual de informações sociais pertinente ao ano base. O valor do abono salarial é sempre de um salário mínimo, até um salário mínimo, né? Proporcional aos meses trabalhados no ano base. Então, esse é o abono salarial. O assunto principal desse vídeo são as cotas do PIS. Como eu vou falar para vocês, 20 bilhões de reais estão parados. E se você não for retirar o governo em dois anos, vai incorporar ao patrimônio do governo todo esse dinheiro. Quem tem direito ao saque de cotas, Fernando? Somente tem direito ao saque de cotas do PIS, o trabalhador cadastrado como participante no fundo PIS-BASEP, no período de até 4 de 10 de 88, e que ainda não realizou esse saque. Fernando, eu já realizei o saque. Eu já vou explicar para vocês. Quando é possível o saque da cota do PIS? Conforme a lei 13.932, ficou disponível o saque integral do saldo de cotas do PIS de todos os titulares de conta individual do PIS-BASEP, que ainda possuem saldo disponível, obedecendo o exercício financeiro seguinte. Então, é uma lei de 2019. Desde 2019, muito já foi sacado, mas 20 bilhões ainda estão parados. Quem já sacou o saldo da cota do PIS ainda pode ter saldo a receber? A resposta é sim. Ou seja, se você já recebeu, você ainda pode ter mais saldo em decorrência de distribuições de cotas realizadas após o saque. Lembrando que a distribuição de cotas ocorreu entre 71 e 88, ou seja, quem trabalhou registrado neste período, ou quem é herdeiro de quem trabalhou registrado neste período. Onde e como sacar as cotas do PIS? Por todos aqueles canais que eu falei para vocês e no site da caixa está sim. Se você possui conta corrente ou conta poupança individual e com saldo na caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente já para você. Então, verifique isso. Se você possui cartão do cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa aqui para valores até 3 mil reais. Se você não possui conta na caixa e nem o cartão de cidadão ou senha, os saques devem ser feitos em uma agência mediante apresentação de documento oficial com foto. Quais são os documentos de identificação aceitos para esse saque? Carteira de identidade, carteira de habilitação, carteira funcional reconhecida por decreto, identidade militar, carteira de identidade de estrangeiros e passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Ou seja, um documento com foto que esteja legível em condições de fazer o reconhecimento que é você próprio. Como sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido? Isso aqui é muito importante, então já para você compartilhar, porque às vezes tem herdeiros aí que podem pegar uma bolada. Os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da caixa apresentando os documentos. Documento de identificação pessoal válido da própria pessoa, a certidão de óbito, um dos documentos listados abaixo também. Certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte, ou seja, se alguém recebe pensão por morte da pessoa que faleceu, vai pegar uma certidão que é emitida pelo meu NSS e você consegue, com essa certidão, comprovar que você é herdeiro, que você é um dependente habilitado e você vai poder sacar a cota do PIS dessa pessoa que faleceu. Atestado fornecido pela entidade empregadora, no caso servidor público, ou alvará judicial designando o sucessor representante legal e carteira de identidade do sucessor representante legal na falta de certidão de dependentes habilitados. Por exemplo, se a pessoa não deixou uma pensão no NSS, aí você vai partir para o alvará judicial. Se a pessoa já deixou uma pensão no NSS para você receber ou para algum dependente receber, você já pode utilizar esse fato para comprovar que você é um herdeiro. Formal de partilha ou escritura pública de inventário, caso já tenha. Declaração por escrito dos dependentes ou sucessores de comum acordo declarando não haver outros dependentes ou sucessores reconhecidos e solicitando saque, independentemente de inventário sobre partilha ou autorização judicial. Aqui é uma forma mais simples de fazer desde que todos os herdeiros concordem com isso e façam o rateio dos valores de forma correta. Com a migração do fundo PIS-PASEP para o FGTS, eu perderei os direitos aos valores não sacados? Olha só o alerta aqui. Conforme o artigo 5º da medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, os valores de cota serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025. Vou repetir. Os valores de cota serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025, quando passarão a propriedade da União. Isso está no site da Caixa. Dessa forma, os valores das cotas do PIS estarão disponíveis para saque até 31 de maio de 2025. Não foi sacar até esse período? O governo vai meter a mão na sua grana e aí acabou, porque está disponível desde 2019 e 2020 essa grana e as pessoas não vão buscar 20 bilhões de reais. Ah, eu fui na Caixa, mas eles falam que não tem direito. Tem outras formas de você descobrir. Não se contente com o não se você trabalhou nesse período ou se você é herdeiro de alguém que trabalhou nesse período. Ainda for com dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder para você. Seja em forma de comentário, seja em forma de vídeo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Você que chegou até o final aqui comigo, vá atrás do seu direito e compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa, porque eu tenho certeza que esses 20 bilhões não podem ficar para o governo e que a gente vai ajudar muitas pessoas compartilhando esse vídeo agora, principalmente agora em 2023. Eu agradeço muito, muito a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.